Salve, pessoal. E aí? Vocês estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar de Paulo Guedes, o maravilhoso ministro do Bolsonarento, beleza? E ajuda que eles pediram para os supermercados. Porra, durante dois, três meses, segura para a gente aí, por favor, para poder a gente ganhar essa eleição aí de algum jeito, beleza? Também vamos falar da greve dos ônibus aí, já que ninguém está nem ligando para o pobre se fudendo, o pobre não conseguindo chegar no trampo, os Uber, uma parte dos Uber, é sempre bom falar, porque a gente tem 38 milhões de analfabetos funcionais e boa parte vai me encher o saco aqui, então é bom esclarecer, uma parte dos Ubers estão explorando o povo, em vez de cobrar 30 conto na passada, estão cobrando 60, porque o brasileiro tem essa coisa de saber ganhar no caos do outro, né? A gente só não ganha no caos dos nossos inimigos, mas no caos do próprio povo a gente ganha. Então, eu fiz uma colinha aqui para dizer a questão dos supermercados, porque eu vi alguns vídeos, o pessoal falando, pô, o supermercado já tem pouca renda, pô, o pessoal do supermercado já sofre, né? Eu nunca vi dono de supermercado sofrer, rapa. Inclusive, os pequenos supermercados que tem no bairro, se eles não seguem o padrão capitalista de explorar o próximo, eles também não crescem, beleza? Mas vamos lá, ó, nem sacolinha o supermercado te dá, certo? Trata um público como se fosse bandido, porque você vai pegar uma carne lá, o cara está pondo só a embalagem agora com o código, nem a carne eles estão pondo porque eles acham que o cara vai roubar a carne, certo? Os caras batem tapete na rua, como eu já falei aqui até no podcast, o Mercado 3M do Parque Independência, você limpa o pé no tapetão gigante que eles têm na entrada, aqui no Parque Independência, Zona Sul, chama Mercado 3M, que aqui a gente já fala o nome logo, tá ligado? Montaram um mercadão gigante ali no Independência, você limpa o pé na porta, o segurança e as pessoas batem o tapete na rua e você come o pó da sua própria bota, tá ligado? É um bagulho, não dão contrapartida nenhuma porque o supermercado de quebrada, quando constrói, não muda a rua, não põe sinalização, não faz nada, entendeu? Todo supermercado tem uma lei para dar contrapartida para o local que eles vão dar, para o impacto que eles vão gerar de trânsito. Quebrada não tem isso, qualquer quebrada se for, não tem contrapartida, certo? Outra coisa que eu notei aqui, tem um amigo meu que está trabalhando de madrugada no supermercado, tá ligado? Tem tudo para ele comer lá, sabe o que ele pode comer? Um saco de pão, que é o que os caras deixam, os donos do mercado falam, você tem direito de comer um saco de pão e um litro de dolly, tá ligado? Esses são os caras que vão ajudar o brasileiro, hein? Beleza? Ó, a outra coisa que eu montei aqui, que é a coisa mais triste, eles exterminam o comércio local, como padaria, açougue, farmácia, granja, sacolão, por quê? Porque eles metem os bagulhos lá tudo mais barato, que inclusive você não sabe, quando o mercado vai inaugurar, para poder fechar aquele cara que vai vender para ele o fornecedor, ele fala, eu quero a primeira semana de graça, eu quero verdura de graça, ovos de graça, por isso que quando você vai na inauguração do mercado, é tudo centavos, porque o cara deu de graça para poder ter aquela gôndola e prestar serviço para os supermercados, tá ligado? Os próprios funcionários do mercado muitas vezes passam fome, dentro do próprio supermercado sem poder comer nada, mercado pega moleque roubando barra de chocolate, fio de ferro, pega a cara de classe média, manda cesta para a casa de presente, porque o cara se sente ultrajado e tem sido pegado com queijo no bolso, é caso real, rapa, tá ligado? Caso real. E a gente fica achando que os mercados vão dar algum desconto para poder Bolsonaro... Paulo Guedes, acorda para a vida, rapaz! Primeiro as empregadas domésticas não podiam ir para a Europa, não podiam ir para os Estados Unidos, estavam incomodando o seu aeroporto. Agora descobriram 50 milhões seus lá fora, né? De reservinha sua. E você ainda está cagando regra, dizendo para o mercado dar desconto? Bem-vindo ao caos, meu filho. Você vai beber dessa eleição o que vocês plantaram. Vocês plantaram miséria no povo, sopa de osso de volta, pessoas com papelão pedindo comida na rua. Você vai colher isso, seu filho da puta. Mesmo que você não colhe em vida. Mas a gente está sempre trocando ideia com o tinhoso, mochila de criança, e uma hora nós acertamos você. Beleza? Outra coisa que nós vamos falar, rapaz, é da greve dos ônibus, né? Porque eu vi as coberturas aí, as coberturas... Como ninguém anda com o povo, ninguém conhece o povo, ninguém fala com o povo, ninguém sabe o que está rolando de fato, né? Que essas empresas exploratórias aí, que estão pagando miséria para os motoristas, os motoristas estão exigindo 12 e alguma coisa de correção, 12 e alguma coisa, rapaz. Não é nem 13%, mano. Tá ligado? E os caras não querem corrigir. Só o convênio foi 17%. Motorista não tem nem convênio, os caras tudo padecendo. O tanto de motorista que morreu de Covid, vocês não têm noção, mano. Motorista acumula função. O cara, além de dirigir, faz o trabalho cobrador e varre até ônibus. Vocês sabiam disso? Que motorista depois do plantão vai varrer ônibus? Muitas vezes que os caras falam que teve aquela limpeza com álcool para o povo. Mentira, mano. Os próprios motoristas passavam o paninho lá com álcool para poder higienizar o ônibus. Tá ligado? E os caras estão querendo só um reajuste digno, enquanto as companhias ganham milhões. Agora, como que você acha que o prefeito de São Paulo vai ligar para um cara desses na companhia de ônibus e vai falar, ô amigão, vamos voltar, mano. Sai da greve aí. Ele vai falar, eu não quero dar aumento para a Corja, para os meus funcionários. Eu não quero dar aumento. Aí o cara fala, porra, mas nós temos um acordo tão bonito. Não é assim que funciona, rapaz. Não é assim. A prefeitura dá milhões e milhões de reais para esses bandidos que comandam as empresas de ônibus. São bandidos. São bandidos de gravata que estão atrás de grandes calculadoras que bebem o seu sangue. É do seu imposto que esses caras lucram. Para te dar um ônibus de péssima qualidade. Para dar o motorista, tem que trabalhar 16 horas por dia para poder ganhar os extras. Isso quando eles não põem o motorista no banco de horas, rapaz. Então, assim, não dá para engolir tudo que vem. Não dá, mano. Aí eu ainda pus aqui, que os patrões das empresas decidiram meter o louco. Foi eles que ordenaram a greve. Porque eles querem reajuste da prefeitura também. Eles querem reajuste da prefeitura. Eles querem esse reajuste da prefeitura de toda forma. Então, para pressionar, só meter no louco. Então, começou uma batida aí, né, mano? Quem que está batendo na hora que eu estou gravando a porra do vlog? É brincadeira, né, mano? É no andar de baixo? Será? Então, vamos mandar parar. Aí o cara está reconstruindo a casa dele. Não tem como parar. Porque a periferia... Bom, vocês conseguem conviver com esse barulho. Já está acabando. Beleza? E, por último, eu queria falar com vocês aqui. Fora esse tema pesado, né? Que já tem a população toda se fudendo tentando chegar no trampo. Toda se fudendo tentando chegar no trampo. Os patrões não entendem. Fala, mano, você tem que chegar de qualquer jeito. O Uber aproveita para explorar. Está ligado? Cobrando o dobro das passagens. O triplo para poder levar as pessoas. Certo? É um sofrimento, rapaz. Tudo por quê? Porque a cidade foi construída para você privilegiar a boy. Para você ter que limpar a bunda branca deles do outro lado. Você tem que chegar lá. Eles não sabem fazer nada. Eles não sabem comer. Eles não sabem trocar fralda. Eles não sabem servir no restaurante. Se você não for, eles vão entrar em dança. Eles morrem de fome, mano. Eles morrem de fome. Porque aí você também... O iFood vai superlotar. O Uber vai superlotar. E eles estão fodidos, mano. Eles já não conseguem pedir comida. Não conseguem chegar em lugar nenhum. Está ligado? É que nem esse tema que inventaram para a gente aqui na quebrada. Insegurança alimentar. Oi, rapaz. Um dia eu estou vendo o vlog do Dr. K. E aí está lá. Tantos milhões de brasileiros com insegurança alimentar. O que porra é insegurança alimentar? É fome, porra. Insegurança... Vocês inventam as palavras gourmet para poder contrariar a fome do povo que está fodida na rua, velho. É brincadeira, mano. Insegurança alimentar, mano. Está ligado? Olha as palavras que os caras criam, velho. Insegurança... O que é insegurança alimentar? A alimentação está insegura? Nunca teve insegura. Mas do jeito que está com esse governo aí, está foda, né? Inclusive, eu vou deixar um último recado aí. Que eu não vou fazer vídeo explicando o vídeo anterior. Tá bom? Vocês que estão criticando. Ah, você falou isso do Lula. Falou isso do Ciro. Eu não aceito. Vão aprender a ver vídeo. Porque a lei eu já desisti. A lei... Vocês que ficam com essas críticas. A lei eu já desisti. Eu não indico mais livro. Não falo mais de livro. Porque não adianta. Tá ligado? Com vocês não adianta. Agora eu tenho que fazer um vídeo explicando o que eu quis dizer. Vote o vídeo. Reveja o vídeo. Eu não sei o que tem que fazer. Uma cartilha para o cara ver vídeo, mano. Porque tem cara que é imbecil mesmo, mano. Não é possível, mano. Ah, eu não aceito o que você falou do Lula. Você está comparando o Lula com o Bolsonaro. Ô imbecil. A primeira coisa que eu falei lá é que não era igual. Não tem como ser igual. É historicamente desigual. Só se eu fosse cego, morando numa quebrada, ou vivendo a maior parte da minha vida na quebrada. 40 anos que eu vivi também na quebrada. Tá bom? Se não está bom, volta você para ela também. Entendeu? Se não está bom, viva mais do que eu lá. Não tem problema. Outra coisa também que os caras reclamam, né? Os caras reclamam de tudo, né, mano? Esse dia eu estava na palestra, a mulher. Mas você viveu... Você mudou? Você viveu 40 anos só lá. Eu falei, senhora, a senhora já morou em favela? A senhora morou em favela? Ô Maurício, você está aqui, está rindo. A senhora morou em favela? Quanto tempo? Essa filha da puta viveu em favela? Nem um dia. Eu acho que o máximo que ela viveu em favela foi quando ela conversou com a empregada dela. Que ela não foi numa greve de ônibus dessa, a mulher não foi. Aí ela teve que ligar para a favela para falar com a mulher. Né? Caralho, não está bom 40 anos, porra. Eu não fiz concurso para a igreja católica, não. Tá ligado? Eu não fiz... Como é que é o nome daqueles caras da igreja católica que são votos de pobreza? A Cátia está aquela especialista em igreja católica. Os caras que fizeram votos de pobreza. Você tem que saber o nome. Hã? Não, tem o freio, mas tem o nome certo desse cara. Não é monge, não. Não, tem o nome certo esses caras. Tem o nome certo. Que é os caras que eles seguem a linha da pobreza lá. Puta bagulho bonito. Para seguir. Para quem quer, né, mano? Para quem quer seguir isso aí é bonito. Eu não fiz essa porra desse acordo, não, mano. Entendeu? Não confunda a gente se importar com os outros. Com realmente a gente querer viver a vida inteira na miséria. Ninguém quer viver em miséria. Tá ligado? Favela não é um lugar para você passar o resto da sua vida. É um lugar que ele tinha que melhorar. Para você viver lá, se ele ficar bom para você. Se ele tiver saneamento básico, se ele tiver escola boa perto, se ele tiver boas companhias para o seu filho, então é para você viver lá o resto da sua vida. Enquanto não for assim, a gente tem que ou melhorar a favela ou sair dela. Não deu tempo de eu melhorar a minha. Fiquei 40 anos tentando. Agora eu ainda estou tentando ainda. Tá bom? É isso aí. Tchau.